Amor. Depende do ângulo que você vê. Amor como projeto de vida. Você sabe qual é o seu projeto de vida? O seu amor? O que você faz? Então é tudo junto. Amor muito importante. Amor por nós. Amor de amor. Amor ao trabalho, ao emprego, ao serviço, ou melhor, à missão. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Amor. Como vai o seu amor próprio? Você gosta de se olhar no espelho? Você gosta de perceber? Amor. Eu amo. Eu confesso para você que em 2022 eu só olhava. A partir de 2023 eu comecei a me amar, amar aquilo que eu estava vendo. A partir de mais ou menos maio, junho, eu comecei, eu tive um despertar. E aí, quando você tem um despertar, você vai movimentando uma série de energias, né? Fazendo algumas coisas para você. E essa situação é um diferencial. É quando nós estamos ficando maduras e esse amadurecimento, ele pode ser em qualquer etapa da vida. É quando a gente começa a se perceber. A se dar conta. De tudo que a gente percorreu até aquele momento, tudo o que foi dos altos e baixos. E aí, a gente se dá conta. Puxa, eu cheguei até aqui hoje. E aí, a gente consegue se olhar. Se amar. Se admirar. Se admirar, exatamente. Se reconhecer. Se ver, né? Se enxergar. Porque é interessante, porque esses dias eu fui num... Ontem, hoje, eu fui num mecânico para ver um negócio aí no carro. E aí, eu vi um dos mecânicos lá e falei assim... Eu falei para ele, eu acho que eu te conheço. Ele virou... É, eu sou o... É, o Renatinho e tal. Eu falei... Ah, eu já sei de onde. Da minha adolescência, da rua que a gente ficava. Tinha vários adolescentes, né? E eu falei... Nossa, que interessante. Ele virou assim... Você é... Ah, eu falei assim... A Silvia, daquela casa de esquina, tal, tal. Aí, ele virou para mim e falou assim... Nossa, quase não te reconheci, porque você está bem mais magra. Aí, eu vi... Onde é que eu estava lá? Eu estava gorda, mas é que realmente agora eu afinei. É. Afinei. Eu falei assim... Nossa, que interessante. Aí, ele foi perguntando... Ah, mas você teve... Tem outras irmãs também? Sim, lógico. Aí, fomos conversando e tal. Aí, lembramos algumas coisas, tudo, né? Eu falei assim... Nossa, que interessante. Eu lembrei, porque ele não mudou muito. Apesar de estar na mesma faixa etária minha, ele não mudou muito. Eu achei muito engraçado isso. E aí, eu fui... Aí, hoje, eu vi... Eu queria falar para a minha irmã mais... Porque eu sou... Agora, eu sou a irmã do meio, né? Então, para a minha irmã mais nova. Eu falei assim... Você lembra de fulano assim, 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 assim? Ela falou assim... Eu não. Porque são faixas etárias, né? Exato. E é muito interessante as coisas, quando acontecem. Porque eu falei, gente... Porque... Aí, eu comecei a buscar. Para quem está voltando algumas pessoas para você reencontrar? Pois, hoje, eu tive essa situação de reencontrar. Há um tempo atrás, eu trabalhei na Natura. Eu era consultora. Fui consultora e depois passei a orientadora. Eu tinha um grupo de consultoras em que eu orientava. E conheci um grande consultor que era de um outro grupo, de uma colega. Entrei no local onde eu fui com a colega terapeuta aqui. Estou me servindo de um cafezinho. E escutei. Mas essa voz eu conheço. Eu nunca imaginei na vida que eu fosse, aonde eu fui, e encontrar a pessoa. E ele sabe o que é uma pessoa assim, te encontrar e te abraçar e te elogiar. E pegou e ainda falou para a pessoa onde nós estávamos, né? Ai, maravilhosa. Que coisa mais boa. Que é um elixir para a gente encontrar uma pessoa de muito tempo, né? E que essa pessoa lembra de nós e nós temos aquela referência maravilhosa. E, mas olha, eu achei super maravilhosa. Um abraço, sim. E a gente nem sabe para que serve.